Senhor Deus Todo-Poderoso, mais um dia se inicia, cheio de esperanças, cheio de compromissos, cheio de responsabilidades, cheio de novidades que nos aguardam e por isso, Pai, mais uma vez, nós viemos até a Tua presença. Nós nos colocamos diante de Ti para consagrar ao Teu Santo Nome o nosso dia, a nossa vida e tudo o que vai nos acontecer, não só nessa manhã, mas durante todo o dia. Queremos hoje, Pai, consagrar em Tuas mãos o nosso alimento, consagrar em Tuas mãos o nosso trabalho, consagrar em Tuas mãos as nossas tarefas, as nossas responsabilidades, consagrar em Tuas mãos cada encontro que nós tivermos com pessoas que nos amam, com pessoas que nos odeiam, encontros que nos tragam paz, encontros que nos tragam inquietação, tudo consagramos ao Senhor. Consagramos ao Senhor as notícias que vamos receber, notícias boas e talvez notícias ruins. Consagramos ao Senhor os momentos que vamos viver, momentos bons e talvez momentos ruins. Tudo depositamos diante de Ti, Senhor. Mas hoje, de uma maneira muito especial, consagramos em Tuas santas mãos a nossa tristeza. Consagramos em Tuas mãos a nossa desolação, a nossa angústia. Consagramos em Tuas mãos as dores do nosso peito, as dores do nosso coração. Você que está sentindo dor no coração, está sentindo dor no peito, angústia, vai entregando ao Pai. Nós consagramos em Tuas mãos, Senhor, todas as dores do nosso corpo, que são decorrência também de um mal-estar que estamos vivendo emocionalmente e talvez até espiritualmente. Consagramos toda dor de cabeça que tenha causa espiritual ou talvez até causa sentimental. Consagramos ao Senhor todas as dores no ombro que provenham de causas sentimentais ou espirituais. Consagramos ao Senhor toda essa angústia, todo esse desânimo, toda essa fraqueza, todas essas dores que sentimos quando queremos levantar da cama, quando tentamos andar, todo o incômodo que nos vem, todo o peso que recai sobre nós. E que às vezes até só nos permitem ficar deitados numa cama, prostrados. Consagramos em Tuas mãos, ó Pai, todos esses pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, todos esses pensamentos de desamor, de abandono, de rejeição, pensamentos negativos que assaltam a nossa mente a cada instante. consagramos ao Senhor. Consagramos ao Senhor cada gota de lágrima que rola no nosso rosto. e as causas desse choro, sejam elas os filhos, sejam elas o cônjuge, seja a mãe, seja o pai, a causa do nosso choro, consagramos ao Senhor. Consagramos ao Senhor o choro que nesse momento é de medo. medo de uma cirurgia que vai acontecer, medo de uma decisão que vai ter que tomar, medo de uma prova, um choro de ansiedade, um choro de desespero, que nesse momento brota no coração dos Teus filhos. Consagramos ao Senhor. Consagramos ao Senhor esse sentimento, esse semblante abatido. Consagramos ao Senhor esse desejo de não sair nem do quarto, de ficar só deitado. Essa depressão, consagramos ao Senhor. Esses traumas, esse sentimento de abandono, esse sentimento de rejeição e talvez até de auto-rejeição. Essa autoestima tão baixa, nós consagramos ao Senhor. Consagramos ao Senhor esse desalento com a vida, essa falta de esperança, essas forças que acabaram. Consagramos ao Senhor esse espírito de desistência que tomou conta de nós, essa derrota que fica corroendo o nosso coração. Oração dia após dia e que não nos permite levantar para tentar mais uma vez. Consagramos ao Senhor, Pai, todo o medo que nós temos de cair novamente, todo o medo que nós temos de tentar novamente, de amar novamente. Consagramos ao Senhor. Consagramos ao Senhor todas as dores causadas por relacionamentos mal sucedidos, por traições, por brigas, por desencontros, desentendimentos e tudo isso foi gerando dentro de nós uma sensação de medo, uma solidão, uma angústia. Consagramos ao Senhor. Pedimos ao Senhor que derrame sobre nós o poder redentor da ressurreição de Jesus. que a ressurreição de Jesus possa agora derramar sobre nós o dom da alegria, o dom da esperança, o dom da força, o dom da perseverança. que a ressurreição de Jesus possa derramar sobre nós o dom da empolgação, do entusiasmo, do ânimo, o dom do amor, que nós possamos nos sentir amados por Deus e que nós possamos nos sentir capazes de amar. Que a ressurreição de Jesus traga a nós a luz e que essa luz afugenta em as trevas que insistem em nos rodear. Que a ressurreição de Jesus traga a nós a vitória e que essa vitória trazida pela ressurreição mande embora toda a derrota que permanece sempre amargando o nosso coração. Que a ressurreição de Jesus traga para nós a certeza de que nós somos especiais, de que a nossa vida tem valor e de que Deus nos ama infinitamente. Que essa ressurreição de Jesus agora produza em nós efeitos de vida, de paz, de amor e de alegria. Que a ressurreição de Jesus produza em nós efeitos de libertação, de cura, de milagres e de bênçãos para nós e para as pessoas por quem nós oramos. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós mandamos embora todas as trevas que rodeavam a sua vida. Nós mandamos embora todos esses espíritos que ficavam colocando pensamentos ruins em sua mente. nós mandamos embora toda essa depressão que está destruindo você por dentro. E nós atraímos sobre a sua vida a bênção de Deus. Nós atraímos sobre a sua vida, sobre a sua casa a glória de Deus. Nós atraímos sobre o seu corpo, sobre a sua alma a luz de Deus. Nós atraímos sobre você a vitória de Deus. E que esse Deus vitorioso agora abençoe você, abençoe sua casa, abençoe a sua empresa, o seu trabalho e abençoe também essas pessoas por quem você hoje está orando. Receba, meu irmão, minha irmã, essa bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.